Fala galera! R4-1 aqui pra falar de uma nova parceria do canal. Pra quem quer levar o CS-ZIN pra vida real, a Outland oferece airguns réplicas de armas reais. Mesmas dimensões, marcações, peso, tudo. A Outland tem airguns da Glock e USP 100% realistas. E você consegue 5% de desconto, mais frete grátis com o cupom R4-1. Envie imediato pra todo o Brasil, primeiro o link da descrição. Como diz o FNX... Ó, um bagulho que eu falo com vocês, o Fallen é o cara mais paciente da face da terra. Mano, o Fallen é muito suave, mano. Mas quando o bichinho, o professor, o meu querido Fallen ficar bravo, eu fiquei lá sentado até aprender a smoke, viu? Fiquei. Porque ele é o cara, né? É o Fallen. Cê é louco. Entendeu? Aí, Fallen, se quiser jogar comigo de novo aí, eu acerto as perfeitinhas na hora que cê quiser, bebê. Vambora. E agora, olha o Fallen falando sobre esse dia em que ficou full pistola com o Fênix. Sem a bronca não ia ter mesmo? Não. Tô mais maduro do que antes. Tô mais maduro do que antes. Você vai contar essa história aí? Ah, o bagulho foi louco, hein? Se você tem memória melhor que a minha, Lin. Vai lá. Lembro, lembro. E o Conto saiu dando risada, esse filha da puta. Eu? Que isso? É, saiu dando risada assim que eu vi. Peraí, pô. Peraí, pô. Vou contar aqui então, Lin. Você complementa. Conta, conta, conta. A gente tinha uma tática na Cable, que era uma execução B, acho. Era um split B. Entrava plataforma ou queda, não lembro agora. É. E a parte do Fênix era de smoke ao quadrado, que era aquele corredor da esquerda ali, né? Que vinha pra plataforma. E, mano, mostrava uma smoke pro Lin e tal. Na verdade, criamos a task e tal. Você espera que a galera vai dar uma retocada nas smokes ali por conta própria. Vai prender elas. Pá, fomos pro jogo. Provavelmente o Fênix acertou alguma vez. Tática funcionando. O treino acertou. Aí chegou na hora do campo e pá, smoke errada. Morremos. Aí, pô. Cheguei pro Fênix e falei, Fênix, aquela smoke quadrada não foi certa, mano. Não tapa aí. Não, demorou, Fábio. Demorou. Aí vai lá o Fênix. Pá. Smoke errada. Caralho, Fênix. Tá fora esse pixel aí? Vou te mostrar uma outra aqui, hein? Não, não. Demorou, Fábio. Deixa comigo. Pá, 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 pá. Aí, cara, o campo de novo smoke errada. Eu, ah, 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 Fênix, filha de uma puta. Desgraçado. Eu falei, ô, Fênix, tem que dar um jeito de ser smoke quadrado, velho. Aí, ele, de novo, meio que, ah, depois eu vou ver isso. Eu falei, depois do caralho, porra. Senta aí nesse PC que você vai pegar ser smoke quadrado, que eu vou te mostrar três smoke quadrados, graça. Ih, foi mais ou menos isso. Mano, o cara era muito julgado. Porque nos treinos eu tava acertando tudo, fi. No, 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 campeonato Tic e Hens devia ser diferente. Certeza, mano. Pior que o jeito que ele fazia, ele acertava mesmo alguns games, né? Tinha vários que não acertavam, tá ligado? Não, eu fiquei bravo, fiquei bravo. Todo mundo foi almoçar e eu lá tacando smoke, mano. Fiquei umas três horas lá. Queria me dar porrada. Falei, ficou puto pra caralho esse dia. Conta aí, Clodi. Eu não sei contar direito, velho. Ficou muito puto, velho. Eu tava no PC, eu, Taquinho e o Zelão. Mas tá treinando, não tava? É, tava treinando. Tava. O cara tem memória melhor que a minha. Aí, o Fênix já começou a ficar putaço, velho. Aí, eu falando, caralho, né? O clima tá esquentando aqui, né, velho? Tranquilo, né? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tô melhorando o treino. Fênix, você precisa melhorar smoke no quadrado. Aí, o Fênix respondeu assim. Ah, tio, depois eu pego. Depois eu pego, caralho. Eu pego, caralho. Você vai acertar aí no PC e vai fazer assim. Você vai fazer smoke no quadrado até acertar e eu vou ficar vendo. Não, não quero não. Foi isso mesmo, né? Fênix, você tá entendendo? Aí, o Falentão começou, mano. Só plau. E só cachimbada, plau. Não, Fênix, você não vai sair do PC. Eu quero que você faça agora. Faça agora dessa porra aí. Aí, o Fênix tacando lá e fazendo assim. Só bufando, só bufando, só bufando. E aí, foi isso. E aí, acertou smoke no quadrado mesmo. Ah, depois... Tá vendo? Depois, no painel, errou mais. Às vezes, tem que ser duro. Pior que é, Fênix. Você tinha que ser mais duro às vezes, mano. Às vezes, tem que ser duro. Alguém lembra da história da Cambo lá em Colônia? Qual que é essa? O... Do fundo. O quê? O do fundo. Como assim? Falei, ficou putaço aí pra eu treinar. Não lembro essa, velho. Do anti-flash. Do anti-flash. Eu? Ah, o fundo da Cambo, que o Fermi zoou. Puta, essa eu lembro. Essa eu lembro. Na Cambo de TR, você ia de começo de respawn, mirava lá no get. Pra ver se o cara não avançava, tá ligado? E aí, vinha um cara correndo de CT. Não, eu de TR. Eu ia lá e mirava de WP pra ver se o cara de CT não ia avançar. Aí, eu fui, corri, dei uma andadinha pra frente naquele arco que tinha e cravei. O cara abriu de WP, pá, pegou o Fer no meio do caminho. O Fer, caralho, Fane. O que você tá fazendo aqui? Crava nessa porra esse get. Uma coisa assim, velho. Só que, tipo, eu andava pra frente pra dar essa mirada, saca? Pra ganhar um tempo na movimentação. Eu não mirava lá de trás. Acho que o Fer falou, mano, esse tiro aí, o Alu acerta todo, sei lá. Uma coisa assim que ele falou. Como é que você acerta esse tiro, velho? Nossa, eu fiquei puto com o Fer. Nós paramos de treinar até o Archa, velho. Não foi? Ele falou, até o Alu acerta esses tiros, pô. E eu tava lá atrás e errei o tiro. E eu já fiquei puto, velho. Nervosão. O Cody não tá falando agora. Mas eu acho que... Eu não sou muito bom pra contar a história. Mas era mais ou menos isso daí, velho. KNG também contou, em live, um dia em que brigou feio com o professor. Quando eles estavam juntos no MIBR. Eu lembro de um round que nós brigou feio e o Fallen. Eu vou falar pra vocês aqui. Qual que foi? A gente tava jogando um campeonato. Um campeonato chamado DreamHack Anaheim. E aí, mano, esse campeonato foi foda. Porque tipo assim, mano... Quando a gente foi estrear no campeonato lá... Tipo, mano, já rolou umas tretas no campeonato. Tipo assim, o Fallenzão não quis aquecer. O Zelão ficou bravo com o Fallen. Aí já rolou uma discussão entre o Fallen e o Zelão. Aí o Fer comprou a briga do Fallen. Ah, também não vai. O Fallen não vou quer aquecer. Eu também não quero. E aí? Vamos fazer o quê? Aí já ficou aquele clima de bosta, tá ligado? Pá e tal. E aí a gente foi jogar uma nuke contra um time chamado Complexity. Aí a gente foi jogar contra o Call. Que não era esse Call. Era o Call do Config e outros caras. Aí teve um round. Que foi o seguinte. O Fallen passou uma Call. Que era... Poison. Isso mesmo, Jovem Tóxico. Que era o seguinte. Vamos ficar no miolo só... Vamos ficar no miolo e depois a gente explode rampa. Só que a gente não tacou smoke fora. Tá ligado? Não. Isso aqui é o quinto planista. Só que a gente não tacou smoke fora. Então os cara ficou com a informação do fora. E qual que é a parada? Tinha um cara... Eu acho que um cara avançado fora. Um cara no secret. Sei lá. E a gente foi rampa. Só que quando a gente foi rampa. Tipo assim. Tinha um cara na rampa. Um cara no pezinho. Em cima do... Do bagulhinho da rampa. Tá ligado? Onde dá o pezinho. E tinha um AWP mirando fora debaixo do cat. Quando os caras viram... O cara de cima do pezinho. Ouviu que a gente começou a andar no rádio. E começou a querer entrar rampa. O debaixo do cat veio e entrou. E mirou lá. Mano. No papo. Tinha três cara B irmão. Não tinha como entrar. Foda-se. Não tinha como entrar irmão. Tinha um cara no pé. Um cara na rampa. E um cara debaixo do cat. Cravado na B. Não tinha como entrar irmão. E aí a gente foi fazer um review. E pra quem sabe o que que é um review. É a gente assistir o jogo. Só que o review é um lugar. Onde dá mais treta entre jogadores. Em todos os times que eu passei. O review ele é cabuloso. E o review do professor. É duro. É duro. Tá ligado. Tipo assim mano. Ele vai falar o que ele acha. E vai dar. Vai passar o pinhão dele lá. É. Vai perturbar irmão. Tá ligado. E aí eu falei pra ele. Falei mano. Falem. Aí ele falou assim. Pô mano. Você jogaram muito mal esse round. Ô. Taco. Você devia ter passado pulando. K.N. Você devia ter feito isso. E pá. E o outro tinha que ter feito isso. Aí ficou todo mundo meio que quieto. Tá ligado. Aí eu virei pro professor. Falei mano. Ô professor. Isso é maldade. Ô. Você tá aí de brincadeira tio. Você acha que eu falo. Você acha que nós ia entrar na B com um cara em cima. Outro cara na rampa. Outro cara. Ô. Essa cal que você passou que foi uma bosta mano. Você nem mandou nós esmocar fora. E tá falando que a culpa é nossa. Se liga no volante aí professor. Caralho. Melhor essa cal. Nossa. Aí o bicho ficou como. Nossa senhora. Aí o bicho ficou como. Meu. Na hora. Na hora. Ele já falou. Aí K.N. Sem maldade. Papo reto. Ô. Não. Não. Não dá. Aí sem maldade de pai. Melhor você pegar suas coisas e sair andando. Eu já falei. É mesmo. Você tá me quicando do bagulho tio. Você tá me quicando do bagulho. Então é isso mesmo. Forte abraço. Falou. Já fui lá pra fora fumar um cigarro. Aí mano. Depois ele veio. Aí nós se acertou. Tá ligado. Mas aí mano. Tipo assim. Tinha direto esses bagulhos. Esse é foda viado. Nós quer ganhar. Tá ligado. Quando a imperial foi no flow. Acabaram soltando uma bronca que teve em treino. Do Fallen no cello. Mas brigar de ficar puto. Tá ligado. Não tô. Tô falando uma briguinha do Fallen da uns porra não. Tô falando. Já vai tomar no cu esse moleque aí. Já rolou já. Entre a gente. Entre nós ainda não né. Entre nós não. Entre nós não. A de Barcelona. A de Barcelona. Da rampa da Vertigo. É. É. Essa aí eu dei uma tiltada nele. Ele deu. O que aconteceu cara? Fala Fallen. O que aconteceu? A gente tava vendo meio mal o mapa aí. Que aparentemente agora ele tá pronto pra não decepcionar novamente. Tá bom agora. Mas beleza. A gente jogou esse mapa. E aí a gente tava ali tomando alguns pontos. Não tava encaixando a defesa. E aí eu passei uma instrução básica. Ó. Esse round. Vamos jogar pra deixar os caras entrarem nesse bombe. E se eles entrarem a gente repega o bombe depois. Então dá uma dinâmica ali de mais passividade na defesa. E aí ele fez o total oposto. Eu pedi pra ele ficar super passivo. Ele fez o mais agressivo possível. E morreu. Aí acho que o round acabou. E eu falei. Galera. Vamos só fazer o que a gente tá combinando fazer. Não precisa tentar ser o herói. Vamos só seguir o que a gente tá falando. E aí acho que ele não recebeu muito bem. É. Mas ele não falou assim. Desse jeito. Ele falou. Galera. A gente tem que fazer o combinado. Não precisamos de herói. A gente não quer herói. Vamos jogar o combinado. Mas nesse tom aí. Putaço. O jogo deveria estar tipo 5x4. Eu não falei nenhuma palavra no jogo inteiro. Acabou o meu menino. Acabou o jogo. Eu falei. Porra. Você acabou comigo. Você acabou. Desculpa. Mas assim. Faz sentido isso. Você falou do. Antes. Da parada do. De ficar mais calmo. Não sei o que. Porque a minha experiência jogando jogos multiplayer é. Quando um tilta com a galera. Irmão. Foda. Se o time tiver tiltado. Eu já vi isso. Muitas vezes. Em times profissionais. Os cara tilta. Com eles mesmo. O Dota é assim o tempo inteiro. É assim. Então eu tô falando de Dota. E essa aqui do Steel. E pistolando com o professor no meio do jogo. Essa é clássica hein. Acabou. Na última bala. Praticamente. 2x2. Vira 2x1. É só o Grimm. O Grimm que não tá bem na partida. 1x7. Eles trazem o round. O que você está escondendo cara? Oh my lord. O que você está escondendo cara? Olha lá. Falou tipo. Ficou bro ali hein. Ficou pá hein. Ó. Já. Ele cobrou ali. O professor falou. Pô. Mas você tá se escondendo ali. Não precisa. Tá com pouca vida. Se para. É isso que o Steel ficou meio pá. Ó. Ó. Ó lá. Ó lá. Falando. Morre pra mim. Tá ligado? Morre pra mim. Morre pra mim. Morre pra mim. Tá aí. Calma. Agora. O professor ficou. O professor tá irritado agora hein. O professor tá irritado. Os ânimos são exaltados. Tá aí. O nervosismo é uma flor da pele. Vai se criando um clima terrível. Então é isso pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí. Não esquece. Se inscreve no canal. E tamo junto. Até a próxima. Tchau. Tchau.